Deixa eu voltar a falar desse caso aqui, porque a arma usada por David da Silva, o cara que matou a ex-namorada, Tayane da Silva, foi apreendida ontem com um adolescente de 17 anos em Cabedelo. A polícia militar informou que o jovem já tem várias passagens pela polícia e que já teria, inclusive, sido apreendido cinco vezes. O ano passado? Não. Cinco vezes somente esse ano. A maioria dessas prisões, por porte ou apreensões, por porte ilegal de armas, através de denúncias anônimas, a PM descobriu que o adolescente teria cedido a arma para o David cometer o crime, matar a ex-companheira. O David da Silva, ex-namorado da jovem, é o principal suspeito do crime. Ele está recolhido na cadeia pública de Malta. Ele foi preso na cidade de Patos, na última sexta-feira, no momento em que aguardava a mãe em uma pousada e eles pretendiam fugir para a cidade de São José de Piranhas. O corpo de Tayane da Silva Rodrigues foi encontrado na praia de Formosa, em Cabedelo, na última quarta-feira. O que esse cara fez com a ex-companheira foi uma baita de uma maldade o que ele fez. Já tinha separado, cada um já tinha seguido o seu caminho e ele foi lá por achar que também era dono dela, tirou a vida da jovem.